Música Olá, webespectador da TV Itajubá, você que acompanha com a gente o programa Espaço Itajubá. Hoje nós estamos no Colégio Sagrado Coração de Jesus e eu estou com a diretora Clarice Solomão. Então, diretora, quanto tempo a senhora está na escola e quanto tempo de direção? Eu estou na escola há 40 anos e na direção 3 anos. E por que a senhora reuniu esse pessoal aqui hoje, familiares, alunos? O que vai acontecer? O que o pessoal vai ver nas imagens do nosso programa? Hoje é uma noite especial, é uma noite de alegria, é uma noite de agradecimentos. Então, a gente aproveita essa época de Natal para poder trazer alegria às crianças, às famílias do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos aqui para celebrar a vida. É o encerramento do ano letivo que vocês fazem? Aí convido as famílias para vir aqui, ter essa interação com os alunos e o colégio. Isso, é o encerramento do Colégio das Crianças do Fundamental 1. Nós teremos nessa noite atividades de canto, dança, a participação de alunos do primeiro ao quinto ano. Na dança, alunos do Fundamental, do médio e Fundamental 1. E, em especial, nós teremos muitos cantos numa hora em que os professores também vêm para a quadra para poder cantar para os pais, para os convidados, para agradecer esse ano tão especial que nós tivemos. Clarice, aqui para o pessoal do Espaço Itajubá, como que é a preparação para um evento desse tamanho? Olha, nós começamos a preparar esse evento há mais ou menos um mês. A professora de dança trabalha com os alunos nas aulas de dança e a professora de canto nas aulas de canto. São alunos a partir de que série que vão dançar e que vão cantar? Que vão cantar são os alunos do primeiro ao quinto ano, que vão dançar também do primeiro ao quinto e algumas alunas do Fundamental e Médio. O web-espectador acompanhando o Espaço Itajubá, eu descobri aqui, por intermédio da diretora Clarice, que vocês estão com um hóspede muito importante aqui para a época do Natal. Clarice, quem é que veio de longe aqui para o Colégio do Sagrado Coração? O Papai Noel. Ele fez morada no Colégio do Sagrado Coração de Jesus. Está com casa aqui e tudo? Com casa. Segunda casa do Papai Noel aqui em Itajubá. Então eu convido todos a vir visitar a casa do Papai Noel. Vale a pena. De segunda a sexta, das 13h30, às 21h. No domingo, agora no dia 12, nós estaremos abertos a partir das 18h30. O funcionamento da casa do Papai Noel é por seleção das crianças ou a família inteira pode entrar? A família toda pode visitá-la. Vale a pena. Então tá bom, você webespectador que acompanha a nossa programação, vem com a gente aqui. Daqui a pouco a gente vai encontrar com esse hóspede ilustre que está aqui. Até que dia? Até o dia 13. Até o dia 13, ele vai se hospedar aqui. Vai se hospedar até o dia 13. Então tá. Vem com a gente, vamos lá conferir quais são as novidades para esse Natal. Música Vem com a gente, vamos lá conferir quais são as novidades para a gente, vamos lá conferir quais são as novidades para a gente. Então webespectador que acompanha com a gente esse espaço Itajubá especial de Natal, vem com a gente aqui que a gente vai conhecer essa casa aqui, ó, onde mora esse hóspede ilustre, aqui no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Como a diretora Clarice explicou aí na matéria, você pode vir aqui no Colégio Sagrado Coração para visitar ele mesmo, o Papai Noel. Vem com a gente aqui para a gente encontrar aqui o que tem de novidade na casa dele. Será que ele está aí? Vamos lá bater na porta? Vem comigo. Na casa do Papai Noel, ela é composta como uma casa comum. Tem uma sala de estar, está montada a árvore de Natal, o presépio onde o Espírito Natalino vai nascer, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, também está representado aqui na casa do Papai Noel. E você acompanhando com a gente as imagens, você pode dizer que, como ele mora no Polo Norte, a lareira está acesa, né? E a gente está aqui visitando a casa do Papai Noel para ver se a gente encontra com ele. Ele deve estar preparando os presentes, ele deve estar lendo as cartinhas. O que será que o Papai Noel está fazendo, já que o Natal ainda está um pouco distante em data, mas a casa do Papai Noel já está decorada para as festividades de Natal. Tem uma mesa aqui montada para a ceia de Natal. Quem será que senta a mesa para cear com o Papai Noel? Serão os duendes? Qual será o cardápio que o Papai Noel utiliza nesse Natal? Será que ele utiliza amor no seu prato para distribuir mais amor, mais espírito natalino? E a gente consegue ver que as cores são vibrantes, cores fortes, o vermelho tradicional da roupa do Papai Noel. Então a gente pode ver muita fartura, porque o Natal simboliza muita fartura. Onde você vem para uma ceia dessa, como o Papai Noel deixou essa mesa montada, vem para uma ceia dessa, você acaba trazendo o que você tem de amor e acaba recebendo o que você precisa para levar para a sua ceia, levar para a sua família. Como a gente pode ver, a cozinha do Papai Noel, ela é toda, toda, toda decorada com o espírito natalino. O espírito do Natal está nessa casa, o Papai Noel a gente ainda não encontrou com ele, mas a casa está toda decorada aqui e com certeza ele deve estar no quarto trabalhando ou lendo as cartinhas que vocês enviaram para ele para trazer o presente. Ao invés do presente, peça amor ao Papai Noel, peça mais gratidão, peça que o Papai Noel venha trazer no seu coração o espírito de amor ao próximo, porque o mundo precisa disso. Então está aqui, representado a casa do Papai Noel, toda essa decoração que vocês podem ver, nós recebemos informação que o próprio Papai Noel ajudou na decoração e essa é a casa do Papai Noel, a casa do sonho das crianças, a casa onde mora o espírito do Natal. Esse espírito que com o passar do tempo vem se enfraquecendo, o que vocês que estão assistindo o Espaço Itajubá estão vendo essas imagens? estão pensando sobre o Natal, o que você vai fazer, qual que é a festa, qual que é a melhor roupa que você vai vestir, os presentes estão aí, qual que é o presente que você vai receber neste Natal? Você já fez a sua cartinha para o Papai Noel? Então peça para ele com muito carinho, peça com muito amor, para que ele venha trazer para você o espírito do amor ao próximo, o espírito da compaixão, que ele venha trazer o espírito de empatia, se colocar no lugar do outro, saber da necessidade de cada pessoa, fazer essa divulgação desse nome, tão cultuado, o Papai Noel, o Papai Noel, o que ele pensa do Natal? Para decorar a casa dele dessa forma, dessas imagens que vocês estão vendo, vale a pena a gente vir visitar a casa do Papai Noel, saber um pouco da história do Natal, mas vale a pena também a gente nunca, nunca, aqui eu vou falar mais baixo um pouquinho, porque nós estamos chegando no quarto, e parece que o Papai Noel está dormindo aqui, na frente nossa, tem a cama dele aqui, não, realmente é ele mesmo, vocês vão ver aí nas imagens, ele está dormindo, então eu vou ter que falar mais baixo um pouquinho aqui, teve um duende que cochuchou no meu ouvido, que é para eu falar baixinho, que o Papai Noel está tirando um cochilo, ele trabalhou durante toda a madrugada, preparando os presentes, lendo algumas cartas, e agora está tirando um cochilo, aqui nesse quarto aconchegante, e você, já descobriu qual é, o verdadeiro sentido do Natal? Já foi ensinado para você, qual é o verdadeiro sentido do Natal? Será que a gente acorda o Papai Noel para perguntar? Ou será que a gente vai, voltar ao presépio, e saber que o verdadeiro sentido do Natal está ali? O nascimento de Jesus, a data comemorativa, do aniversário, do homem, que modificou a maneira de pensar, do ser humano vivente, neste mundo, que pregou o amor, pregou a paz, e desde criança, fez saber, que o verdadeiro sentido, do amor ao próximo, vem do coração do homem, tanto ele ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, com essa matéria, Edone, Feliz Natal, a todos vocês. No nosso passeio aqui, na casa do Papai Noel, a gente ouviu um barulho, e resolveu voltar aqui, para ver o que era, olha só a cama, desarrumada, o Papai Noel levantou, ele despertou do seu sono, e está pela casa, a gente vai encontrar com ele, então, aproveitar que ele acordou, vai conversar com ele, e pedir uma mensagem de Natal, para todos vocês, vem com a gente, na TV Itajubá, essa TV que é de alcance mundial, tanto que a gente encontrou, a casa do Papai Noel, fica com a gente. E o Bom Velhinho aqui, fazendo a distribuição de bala, para as crianças, recebendo o abraço das crianças, e a gente fazendo, essa cobertura para você, desse momento especial. Papai Noel, com essa alegria das criançadas, o espírito do Natal prevalece? Sim, há muitos anos, vem acontecendo isso, como hoje, né, alegria, não só das crianças, como do Papai Noel, que é uma alegria muito grande, né, de estar participando aqui, como dos adultos também, então, é o roo, 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 o Papai Noel chegou. Papai Noel, a gente viu a decoração, da sua casa ali, dá muito trabalho, o senhor precisa de muita ajuda, para decorar a casa desse jeito? É, chega esse ano, depende muito, da ajuda do pessoal, fazer a cama, tem que levantar, né, a gente acorda, para atender as crianças aqui. Legal, bom Natal para o senhor, o senhor quer deixar uma mensagem de Natal, para o pessoal que está assistindo a gente, pela Web TV Itajubá? Que Deus possa abençoar todas as crianças, né, todo ser humano, que o Natal é uma alegria ainda, que persiste, né, que traz muita alegria para o pessoal, eu desejo um Feliz Natal, um Ano Novo, cheio de felicidade para todos, inclusive para vocês também, pelo trabalho, né. Então, está aí a mensagem do Papai Noel, daqui, direto da casa do Papai Noel. A imagem é clara, da felicidade da criança, com o Papai Noel, no colo do Papai Noel, e você acompanhando com a gente aí, o Espaço Itajubá, você pode ver que, a criança fica feliz demais, ao encontrar o bom velhinho. O espírito do Natal, ainda está brotando, no coração dessa criança, mas, a gente que está aqui perto, sente a emoção. Música 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 Legenda Adriana Zanotto